A Embrapa anuncia o lançamento do IrrigoWeb. Trata-se de uma capacitação em uso e manejo de irrigação, totalmente formatado no ambiente da internet e estruturado por especialistas na área de uso e manejo de irrigação da Embrapa e de outras instituições parceiras, com a chancela do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento. Este evento, considerado um evento âncora, abriga uma plataforma de água na agricultura, onde foca o uso eficiente de água para as finalidades agrícolas e as finalidades afins à agricultura. Tem um conteúdo técnico que demonstra a importância da administração da água no contínuo solo-planta-atmosfera e está estruturado em capítulos ou módulos no ambiente web que trata de classes de solo e irrigação, as relações fisico-hídricas e a dinâmica de água no solo, na planta e na atmosfera, ou seja, nesse contínuo, demonstrando a importância de conhecimento técnico do ciclo hidrológico, as relações hídricas e o transporte de água e soluta em plantas, os requerimentos de água pelas culturas, o desempenho e uso de equipamentos para irrigação em bases modernas e a administração, ou seja, a estratégia do uso e manejo de irrigação. Esse evento no ambiente web dá a oportunidade de discutirmos os elementos científicos que demonstram a importância da água como um insumo e também um recurso estratégico para as finalidades da agricultura visando produtividade e sustentabilidade. Esse evento dá ainda a oportunidade de quebrar o mito de que a água é a vilã no consumo e no desperdício de água e demonstra que irrigação é totalmente diferente de molhação. Consequentemente, é um evento âncora estratégico através de um mecanismo utilizando o ambiente web que se torna como um serviço estratégico em disponibilidade para técnicos, para profissionais, para produtores de tecnologias pelas águas. Incentivo a todos a consultarem o site Embrapa para fazer informações gerais de inscrição, de matrícula, de conteúdo técnico, de perfil dos instrutores, das parcerias que estamos estabelecendo na iniciativa privada e pública e demonstrar que a transciência de tecnologia também pode ser feita com qualidade no ambiente da internet. Sejam todos bem-vindos a este grande evento âncora na temática água na agricultura para os interesses da produção e da produtividade no Brasil com sustentabilidade. Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti